Fala aí, nação São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Beijo e estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você de casa. São Paulo tenta acordo com o Grupo City pela extensão de empréstimo com o Nahuel Ferraresi e já recebe a resposta dos ingleses. Caleri surpreende a todos e avança na recuperação. Torcida pede Leila Pereira, Crefisa no Tricolor, William no São Paulo, dessa vez não é o bigode não, William Scorinthians, jornalista, fala sobre o interesse do São Paulo no jogador e vazou o novo manto do Tricolor. Parece que agora sim é o novo manto, tudo isso e muito mais quanto a partir de agora. Se se interessou, fica até o final, não se é por nada, deixa o like que ajuda muito no crescimento do canal e se inscreva aqui se você não for inscrito e quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo do Tricolor do Morumbi. Mas antes, tá precisando antecipar a sua FGTS e não tá conseguindo, o pessoal da Mais Águia vai te ajudar. Mas corre, porque até o dia 20 você pode conseguir antecipar, porque depois do dia 20 é bem provável que você não consiga mais antecipar o seu FGTS. Então, clica aqui no primeiro comentário fixado, tá? Entre em contato com o pessoal da Mais Águia pra você conseguir aí a sua antecipação do FGTS. Beleza? Link no primeiro comentário fixado, roda a vinheta de touro e bora pras notícias. E o DM do São Paulo passou por uma reformulação e modernização também no Refis, que agora é chamado de Refis Plus, né? No entanto, as lesões continuam, e com força inclusive. No último jogo entre o São Paulo e o Botafogo, o São Paulo tava com 12 desfalques aí na partida, né? Venceu, mas com 12 desfalques, mesmo assim, Rogério Senes saiu em defesa do DM Tricolor. O treinador afirma que hoje o departamento médico do clube é melhor administrado. E ele também trata as lesões como fatalidades, abre aspas. Hoje bem melhor administrado e ter uma equipe boa. Algumas lesões, como Rafinha e Ferraresi, são fatalidades. Muitas lesões são do ano passado, como Caio, Arboleda e Moreira. A do Arboleda precisa de cuidado, e tivemos muitos jogadores com cirurgias sérias. Dois jogadores de velocidade que não fizeram pré-temporada com a gente, Erisson e David, sofreram com problemas musculares. Não faça uma defesa clubista ou corporativista. O departamento médico do São Paulo trabalha bem. Às vezes o jogador não se recupera de modo convencional. Tem casos que precisa fazer a cirurgia, fecha aspas. Disse aí o Rogério Senes sobre o agora Refis Plus, né? Que tá mais moderno e tudo mais, só que não consegue recuperar jogador do mesmo jeito. E as lesões que vem acontecendo no São Paulo são praticamente as mesmas que assombraram ali a era Hernan Crespo, né? Que tinha uma preparação física diferente, mais intensa, eu entendo isso. Mas também tinha muitos problemas com lesões. Você acha que o departamento médico do São Paulo realmente melhorou? Assim como disse o Rogério Senes? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E ainda falando em DM do São Paulo aí, lesionados, o Caleri vem surpreendendo a todos no Tricolor. Ele montou uma força-tarefa visando a sua recuperação, né? Por conta própria, inclusive, contratando especialistas em tornozelo aqui no Brasil e também da Argentina. O Caleri chegou até a correr aí na última terça-feira em volta do gramado, surpreendendo o técnico Rogério Senes e toda a comissão técnica e departamento médico também, né? Tem uma pequena esperança de que ele possa voltar ainda no Paulistão à lista de relacionados, né? É o que estava praticamente descartado pelo departamento médico do clube. Mas o Caleri aí está focado em se recuperar antes de jogar as finais do Paulista, né? Ele segue à risca todos os trabalhos com fisioterapia, atividades e tudo mais. Até apareceu num vídeo, numa live do Ferraresi com o Galopo, ele ali fazendo a preparação, né? Fazendo fortalecimento, né? Os trabalhos físicos ali pra se recuperar o mais rápido possível. E aquilo, né? Já pensou em ter o Caleri na fase eliminatória do Campo na Paulista? E irá surpreender praticamente todo mundo. Agora, quanto ao Gua Santo, eu acho bem difícil. Mas, pô, numa eventual semifinal, pode ser que aconteça e surpreenda a todos. Caleri trabalhando firme e forte, visando se recuperar o mais rápido possível. Antes de continuar com as informações... E na manhã de hoje, vazou aí, parece que a provável nova camisa do São Paulo 2023-2024, né? Aquela que está guardado a sete chaves, né? E como eu falei pra vocês, não tinha vazado absolutamente nenhuma imagem. Pelas apurações, parece que vai ser essa camisa aí que vocês estão vendo na imagem. A que vazou, vazou na manhã de hoje, né? E aí depois fizeram alguns modelos e tudo mais, né? Pra ver como que vai ficar no corpo. Bem interessante, bonita, né? Mais bonita do que aquela segunda que eu mostrei no vídeo de ontem. A primeira, inspirada na Argentina, eu gostei mais, né? Tudo bem, né? Tem alguns detalhes ali na gola. A gola, ao invés de ser igual era da primeira camisa do ano passado, vai ser fechada. O que me agrada mais. Tem detalhe aí, como você pode ver, né? Mas tudo aí. Inclusive, as costas, pode ser que a faixa, que é aqui do São Paulo aqui, atravesse as costas da camisa tricolor. O que não me agrada tanto, mas não tira o brilho da estética, da beleza da camisa do São Paulo. Inclusive, a Foot Headlines vazou a camisa e eles costumam acertar bastante, viu? Costumam ter um bom índice de acerto. No entanto, numa breve checagem, a gente viu o seguinte. Olha só, vou mostrar duas imagens pra você, ó. A imagem da esquerda é esse modelo aqui, com uma outra camisa que eu não sei qual o nome do clube. E da direita é a camisa do tricolor, o que indica que possa ser uma montagem feita aí, inspirada nos modelos que estão circulando nas redes sociais, ou seja, não o oficial. O oficial mesmo deve ser esse aqui, que eu tô mostrando pra vocês, que é bem parecida também, tá, rapaziada? Vamos aguardar, não dá pra confirmar absolutamente nada. Mas a camisa é bonita, interessante. No valor de 300 reais aí pra você, né? Na pré-venda tá 350, mas na venda oficial deve abaixar aí pra 300 reais. Sem nenhuma personalização, apenas o logo da patrocinadora Master, que é sportsbets.io, tá? E aí se você quiser acrescentar todos os patrocinadores, é mais 45 reais. Se quiser colocar seu nome, 5 reais por letra e número, 30 reais por letra. Pra mim nem vira, nem coloquei letra, nem nada. Enfim, e muita gente fala aí que é muito igual a todas as camisas, que não muda nada, nunca muda. Mas não muda por conta do estatuto, que prevê poucas mudanças nas camisas do São Paulo 1 e 2. Não pode ter muitas mudanças nessas duas camisas do São Paulo. Por isso que não muda tanto assim. Mas tem muita diferença, sim, de um ano pro outro, tá? Que o pessoal é muito chato mesmo, quer camisa lilás, quer camisa colorida. Pô, tá de brincadeira, é São Paulo, é as cores padrões. Nessa questão do estatuto, eu acho que é uma boa, sim, manter esse estatuto aí do jeito que tá. Não precisa mudar, não, mano. Tá bonito. Camisa 3 já serve pra isso, pra dar uma destoada da camisa 1 e 2. Ponto final, para de ser chato, mano. Você gostou dessa possível nova camisa de São Paulo? Vai comprar? Deixa aqui nos comentários aqui que eu quero saber. E as organizadas do São Paulo pedem aí civilidade pra segunda-feira na partida entre São Paulo e Água Santa, no Allianz Parque, estádio do rival Palmeiras. Nada de baderna, depedração, nem nada, sem zoar a casa do rival, porque a gente, né? A gente é pessoas honestas, civis aí. A gente não precisa, a gente não é bárbaro, né gente? Pelo amor de Deus. Além disso, o Baby, presidente da torcida organizada do São Paulo Independente, fez um convite para a Mamãe Leila, ou Titia Leila Pereira, né? A mandatária vem sendo muito criticada pelas torcedoras organizadas aí do Palmeiras, principalmente a Mancha Verde, muito por conta da administração desde o começo do ano. Mas o que pegou mesmo foi essa questão de ceder o Allianz Parque pro São Paulo, eles estão muito bravos com isso. Por conta disso, o Baby convidou a Leila Pereira pra vir pro São Paulo, pra trazer a Crefisa pro São Paulo, já que eles estão esnobando ela, né? Olha só o que ele postou, abre aspas. Tia Leila, não te querem aí mais? Vem pro Morumbi. Aqui será campeã do mundo de verdade. Pode pintar seu avião escrito tricampeão mundial. Ficaria incrível, não? Pensa com carinho, Leiloca. Estamos de braços abertos pra Crefisa Tricolor, fecha aspas. Olha só, Crefisa Tricolor, hein? Bonito, o bagulho tá bom, mano. Foi o craque do jogo, foi o Baby. Mandou muito bem nessa resposta aí. Você aceitaria a Tia Leila no São Paulo? A Crefisa no São Paulo? Crefisa Tricolor? Deixa aqui a sua opinião aqui nos comentários. O Julio Cazares falou aí sobre o acordo com o Palmeiras e disse o seguinte, abre aspas. Quero cumprimentar a Leila Pereira, uma presidente que tem posição, que pensa no futebol como produto. A nossa briga é dentro das quatro linhas. Fora delas, tem que ter o respeito, a promoção do produto. O Palmeiras jogou no Morumbi contra o Santos e foi um grande passo e jogará de novo lá. O São Paulo também jogará de novo no Allianz Parque. Temos que nos acostumar com isso. Pode acontecer com outros cormãos da capital e também times de outros estados, fecha aspas. Disse aí o presidente Júlio Cazares. As vendas de ingressos aí devem ser abertas aí no máximo na manhã de sábado, tá? Vai ter desconto por saldo torcedor, tudo mais, né? Vai ser uma venda ali tranquila, tá? No máximo, até sábado a gente vai ter essa venda de ingressos. É questão burocrática e de sistema que não abriu ainda, mas vai abrir. Fiquem tranquilos, tá, rapaziada? Espero que não tenha problema aí com a venda de ingressos pro jogo de sábado. De sábado não, de segunda-feira. E vamos ter civilidade na casa do adversário. Não vamos dar margem pra eles falarem. Olha lá, tá vendo? Como eu falei que esse acordo não dava em nada. Olha só como eles são. Olha só essa torcida aí, não sei o quê. Não vamos dar margem pra isso. Se você vê alguém fazendo baderna, quebrando coisas, pega esse cara, tira a foto dele, grava ele, expõe nas redes sociais, vê se ele é São Paulino de verdade e expõe. Tem que ser feito isso. E ponto final. Tem lá os bares e tudo mais, se reúnem lá, sem zoeira, com todo o respeito, com todo mundo lá, principalmente com os comerciantes que estão lá trabalhando, beleza? E o São Paulo teve uma conversa com o Grupo City referente aí a Nahuel Ferraresi, né? A extensão de contrato, o São Paulo tá tentando aí estender o contrato de empréstimo do zagueiro. O Grupo City recusou aí de cara a tentativa do São Paulo de estender o vínculo, né? Pra liberar aí o empréstimo por mais um tempo, os ingleses querem que o Ferraresi entre em contato e comunique o desejo dele permanecer no São Paulo Futebol Clube. Lembrando que o contrato de empréstimo se encerra em junho desse ano. Tem opção de compra fixada em 38 milhões de reais, muita grana, inclusive, tá? O São Paulo não vai pagar isso pra ficar com o jogador e descarta completamente a opção de compra. Por isso, tenta estender o vínculo de empréstimo e pra isso o Ferraresi tem que externar junto ao Grupo City a vontade de ficar no São Paulo, como ele já falou que tem a vontade de ficar por mais tempo aqui no Clube do Morumbi. Lembrando que tá se recuperando de uma lesão muito grave no joelho. A especulação da vez no mercado da bola no São Paulo agora é o William. Não o bigode, mas aquele ex-Corinthians também, né? Ex-Chelsea e ex-seleção brasileira. Segundo o jornalista turco Ekrem Conor, o São Paulo monitora a situação de o William. E atualmente ele tá com 34 anos de idade, está no Fulham da Inglaterra, onde tem contrato até junho desse ano. Ou seja, já pode assinar o pré-contrato e sair de graça no meio do ano pra qualquer clube, né? No momento, tudo não passa de monitoramento. Só isso, né? Pode ser uma alternativa aí caso o Pedrinho não jogue mais pelo São Paulo, né? O William atua pelos lados do campo também, né? Tem habilidade, tem muita linha pra queimar ainda, principalmente no futebol brasileiro, se as lesões não o assombrarem, né? Você, aceitaria o William no São Paulo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, lembrando que não tem negociação em andamento. Não tem negociação em andamento. E pelo que a gente recebeu, o São Paulo sequer cogitou a possibilidade de ter o William, tá? Pelo que a gente recebeu aqui, mas tá tudo muito meio cru ainda. Em breve teremos mais detalhes sobre isso, né? Mas por enquanto, posso garantir pra vocês que o São Paulo não foi atrás do William, ok? Obrigado por ficar comigo até aqui. Se você quiser se atualizar ainda mais de tudo que rola no Tricolor do Morumbi, de tudo que rolou nessa semana, assista esse vídeo aqui, ó, que tem todos os detalhes aí das notícias que você perdeu aí, tenho certeza, durante essa semana, beleza? Forte abraço, até o próximo. Foi! E aí E aí Vamos lá.